Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Patife e mais um vídeo de Rogue Company. Hoje a gente vai jogar de Dima. Mano, Dima é brabo, eu acho que vocês vão gostar da gameplay hoje, certo? Ele é um granadeiro, a habilidade dele é um lança-granada, a passiva dele é que inimigos abatidos por mim são revelados pra galera, então todo mundo pode focar em eliminar os caras. E ele tem essa AK boladíssima, machado, mulher, que bagulho aqui, mano. Confia, vai ser irado. A gente tem que montar a build focando na AK e depois roubo de vida. Já era, o bagulho fica insano. Esse boneco é embaçado, mano. E se você quiser ver mais bonecos, o link tá no topo da descrição, a gente já fez bastante e a gente ainda vai fazer muito mais, porque a gente vai fazer todos, tá? Vai ser uma série jogando com todos os personagens, tem o link da playlist. E se você quiser comprar o game, ele vai sair de graça pra PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch, mas você pode comprar os pacotes de apoio e desenvolvimento e já testar a fase beta. Isso aqui é um beta, tá? Então eu acho que vocês vão gostar. Não esquece de deixar o seu like, se você não é inscrito ainda, se inscrever. E vamos judiar dos caras, porque, mano, eu tô bravo. Eu já vou mandar aqui, ó, a casona e machadão. Por quê, mano? Porque o bagulho é louco. Ele demora um pouquinho pra carregar essa AK. Então, ele eu joguei. Esse é um dos moleques... Tem os moleques que eu não joguei, que eu jogo a primeira vez com vocês. Tem os moleques que eu já joguei. Ah, 3x3, velho. Isso é interessante, isso é interessante. Vambora! Moleque, o time tá meio agressive e a gente tem um suporte. Isso é interessante. Tem dois moleques agressivos e um suporte. Os caras lá estão com a Sniper, velho. A mina da Sniper é brava, que vocês estão ligados. O meu personagem favorito é a Sniper. Mas o que eu mais mato foi com esse aqui, com o Dima. Vambora. Ô, Dima! Beleza. Eu já fiz a minha parte principal. Já foi a granadeira no pé dos caras ali. Ela explodiu. Vocês viram? Saiu soltando bombinha. E agora eu preciso matar os caras pra tentar upar o que eu consegui, tá ligado? Nossa! Tomei. Esse era um problema que eu sabia que eu ia enfrentar nessa partida. Agora eu sou maluco. Estou morto. Seu maluco como um homem americano. Nossa! Mano! Mano, se esse maluco não me pega de costas, tava os dois mortos, velho. Mas tudo bem. Tá safe. Vai ser mais esquema a hora que eu tiver a habilidade de roubar a vida lá. Eu preciso upar a caia. Ah, mano. By the way, né? Tava esquecendo. Eu tenho o machado, né? Objetivo perdido. Vamos voltar. Ai, cacete. Eu odeio esses cantinhos que vazam, mano. Ai, ai. Tomei. Caraca, mano. Esses caras jogam bem, velho. A partida tá equilibrada. Pode desistir antes que eu tome essa aqui. Beleza. Meu time vai conseguir tancar. A base é nossa, mano. A pontuação tá muito igual, velho. Eu tenho granadeira de novo a cipar, hein? Ah, a mina deixou uma trap, velho. Tem uma faca explosiva que a mina pode deixar no caminho. Obrigado, bebê. Pensaram se eu acerto essa? Vocês pensaram se eu acerto essa? Vocês pensaram assim se eu... Vamos ver o cara na cara da sniper, velho. Ia ser linda, né? Vambora. Beleza. Como eu falei, eu queria muito comprar roubo de vida. E eu acho que eu vou comprar roubo de vida. E eu vou upar meu machado, os dois pontos que eu tenho. Se a gente, por acaso, não ganhar... Minha arma tá fraca, mas eu posso roubar a arma dos caras, tá ligado? A parada é que eu quero chegar como? Eu quero chegar, levar um na cara... Já puxar o machado. Levar o segundo no machado. E aí o terceiro eu puxo a cara de novo, entendeu? E aí a gente já limpa o time dos caras. Eu acho que talvez funcione. Eu vou tentar. Usar o elemento de 3, de terceira pessoa nesse jogo é muito importante, né? E é uma coisa que eu ainda tô aperfeiçoando um pouco. Porque eu ainda mando meio mal. Porra, eu estuquei a mina e tomei mesmo assim, velho. Ó, ajuda aí, irmão. Ah, mano, eu morri, velho. Eu já ia ter sido mais ligeiro com a granadeira, mas tudo bem. Vamos ver. Cara, pior que eu vou falar pra vocês, hein, mano. Esse aqui é o boneco que eu jogo melhor e tô jogando mal. Mó triste, né, mano? Ah! Caraca! Ih, tomou. Vou tentar voltar ainda. Não deu. Aí, ó, tô falando que essa... Aí, ó, é o melhor do time dos caras, velho. É a sniper. É a sniper é braba, mano. Sniper é braba. E aí, ó. Weak, ele fala fraco como um drink americano. Acho que ele é russo. Nossa! Eu botei a cara, tomei tiro nas duas direções, irmão. Caraca, eu ainda sou o primeiro do time. Numa partida que a gente tá 4x3, né, que é difícil pra farmácia e tal. Mas tá indo, tá indo, tá indo, tá na... Você tá maluco, velho. Essa e essa reação aqui, ó. Ó o maluco, tá até se ver o bonecão ali, ó. Você é louco. Beleza. Não funcionou muito bem a ideia da build, não, tá ligado? Mas eu vou insistir aqui na AK. Ah, ok. Beleza, mano. E recarregar enquanto eu tô correndo, talvez seja uma boa. Dei dois upgrades. A partida eu acho que... Ah, um deles já quitou até. Dificilmente a partida não deve acabar agora. Quando você tá em maioria, o ideal é focar no objetivo. Porque é mais difícil matar eles e é mais fácil de, né... Tipo, é mais fácil um deles matar dois do que a gente matar... Tipo, cada um de nós matar um. Então eu vou focar no objetivo agora. Focar na vitória. Eles ainda tem a mina da Sniper, que é embaçadíssima, né? Então eu ainda tenho que ficar meio ligeiro com isso. Mas pra melhorar é o objetivo do bar ali. Ah, não. É o objetivo da fonte. Fonte. Esse é pelo menos legal, velho. Nossa, eu tô errando todos... Ah, mano. Essa partida aqui é o resto da machada. Nossa, quando eu acerto a machadada, não tem jogada mais bonita, né, mano? E é muito legal, né? Porque você spawna toda hora com a machada de novo. Então você pode ficar brincando de arremessar. Mas como eu falei, agora não tem jogos pros caras, não. É só a gente dominar o terreno, o time joga bem e tal. Nossa, que eles deram uma equiparada agora, hein? Ah, ela trocou pelo assalto, né, velho? Como eles estão só em dois, ela realmente meio vacila manter a... Ah, eu queria o meu machado, velho. Eu não sabia que dava pra recuperar assim. Eu vou recuperar. Me levanta que eu vou recuperar esse machado. Ai, mano, eu já tinha clicado, velho. Essa aqui eu não sosseguei até eu mandar uma machadada, né, mano? E não vai rolar, não. Me lasquei, só tem mais uma vida do maluco. E ele tá morto. A gente ganhou. Esse foi o... Ai, mano, o machado gruda aqui da hora, né, velho? Ficou flutuando, mas tudo bem. Queridos, jogão. Link na descrição pra você que quiser jogar, tá bom? Tá na Epic Store, por enquanto, só pra PC nessa etapa de beta. Muito divertido. O Dima é um personagem muito legal. Bem basicão, né? Ele tem praticamente o básico, mas funciona bem. É um personagem legal pra você que for começar a jogar. Certo? É isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, me ajuda pra caramba. Vocês são incríveis. Tamo junto. Beijinho, é nóis. E tchau.